Pergunta do Felipe Aburaia. Muito obrigado, companheiro. Rui, por que é que o Lula foi inocentado em todos os processos se a burguesia não quer vê-lo no páreo? Bom, aí tem um tema que eu estava aguardando para uma outra oportunidade. Vou dar uma... O pessoal precisa ver a entrevista do Gilmar Mendes, que ele deu para o Breno Altman, no Opera Mundi. Uma entrevista de vídeo. É muito esclarecedora. Ali, a pessoa vai descobrir o que a gente já sabia, que a gente denunciou, que a Lava Jato, ela não queria só acabar com o PT. Ela queria acabar com todo o sistema político brasileiro. A entrevista do Gilmar Mendes, Gilmar Mendes é ministro do STF. Deixa absolutamente claro esse problema. Ele, inclusive, fala uma coisa que a gente cogitou. Ele fala que, em um determinado momento, quase que a Lava Jato elege o presidente da república. Quer dizer, a própria burguesia foi pega no contrapé. Eles fizeram uma aliança com o imperialismo. Que é uma aliança sempre problemática. A burguesia brasileira é fraca. O imperialismo é muito forte. E quase foram engolidos pelas pessoas que o imperialismo alugou para dar o golpe. Eles tiveram que dar marcha ré. O Lula escapou, na minha opinião, o Lula escapou do negócio, primeiro porque ele não foi completamente abandonado. Que era a política de toda uma parte do próprio PT, abandonar o Lula. Teve um movimento em defesa do Lula. Nós fizemos ato público em Curitiba três vezes. Cada ato era maior do que o anterior. Tinha muito movimento em favor do Lula na internet, nas redes sociais. No dia a dia o pessoal fazia propaganda. Tinha aquele pessoal que fez o acampamento lá em frente da Polícia Federal. Então, quer dizer, como houve um movimento que expunha todo o esquema da Lava Jato como sendo uma picaretagem contra o Lula, ele se recuperou e a burguesia olhou e falou assim, o negócio aqui é se apoiar no Lula para combater a Lava Jato. Por isso que ele foi libertado. Se ele tivesse sido abandonado, como foram várias pessoas do PT, não teriam usado ele. Mas como ele começou, ele estava se recuperando, ele estava forte, ele tinha um apoio, né? E eu até ouso dizer que o nosso apoio nesse ponto foi importante, teve uma importância grande. O pessoal olhou e falou assim, não, vamos usar o Lula como arma contra a Lava Jato. Aí eles falavam, ó, Lula, pá. Aí quebraram o esquema do Lava Jato. No final, esse esquema está desmantelado, né? Agora, foi um grande... Foi muito pouco no Brasil. O golpe não levou assim a uma... A uma reestruturação de todo o sistema político, colocando a esquerda para fora do sistema e entregando tudo na mão do imperialismo de uma maneira profunda. Foi uma coisa... Esse perigo aí, a gente, num momento, a gente conseguiu evitar. Mas a situação continua perigosa. Até porque o pessoal quer confiar no STF, mas isso aí não merece confiança. Isso aí eles ajudaram a dar o golpe e tudo. Quando eles viram que o pessoal deles ia entrar na roda também, é que eles começaram a pensar diferente.